Salve, salve galera, aqui é o House e bem vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft UFC, penúltimo dia antes da batalha, então bora jogar, hoje a gente vai fazer o seguinte galera, a gente tem aqui uma barra de dieta, tá ligado, que conforme a gente come tipos diferentes de alimento, a gente ganha bônus, beleza, eu tô fazendo isso desde o episódio anterior, mas hoje a gente vai fazer uma comida que eu acho que dá bônus em todas, eu não sei se essa comida faz realmente isso, espero que sim, espero que ela dê bônus realmente em todos, talvez vai faltar só o açúcar e aí a gente compensa com um docinho, tá ligado, que é o hambúrguer dos deuses galera, é molecote, o hambúrguer por ser muito bom ele já é meio divino já né, então vamos fazer aqui galera, o lance é o seguinte, hambúrguer dos deuses, ele garante um ganho de grains, proteins e vegetais, só não garante fruta e o sugar, algum tempo atrás eu achei algumas sementes cara, e eu tô colocando aqui ó, tô guardando aqui até agora, tá ligado, nem mostrei pra vocês, nem mostrei em vídeo, e como é que faz esse hambúrguer, simples galera, a gente vai usar espinafre, a gente vai usar tomate e a gente vai usar pãozinho, tem esse barley aqui também que faz um pão verde aqui ó, um pão sovado muito gostoso ó, que eu acho que, ah não, é carne, é carne, não é esse aqui não, é carne, vamos pegar carne lá dentro lá, e agora sim a gente vai fazer, deixa eu clicar aqui e fazer logo um monte, ah, agora sim, 58, 58 sandubas galera, que maravilha mano, vamos comer pra ver como é que é, vamos ver como é que é esse cara aqui, velho, eu tô esperançoso que ele enche as barrinhas tudo, calma aí, calma aí, como é que tá as barrinhas, 32, 27, 73, 25, 17 Não é uma coisa né Hambúrguer dos deuses, não é tão dos deuses assim não Ué, não aumentou nada Fizemos o hambúrguer dos deuses, agora a gente vai fazer o seguinte galera, vocês estão vendo no último episódio a gente fez nossa armadura, inclusive tá ali dentro, ali ó, linda Uau E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que subir do combate e do endurance, principalmente do endurance pra usar a armadura, o combate a gente vai subir também porque garante mais 50% a mais de ataque na nossa arma, e a gente vai subir os dois ao mesmo tempo Eu fui lá no Forevers mano, que ele usou nossa farm, então eu troquei um favor com ele e ele mostrou a farm de endurance pra gente, e a ideia que ele deu lá é basicamente o que a gente vai fazer aqui Primeira coisa que a gente tem que fazer é um beacon, e pra isso a gente precisa de duas nether star, vamos matar o Wither? A gente adora matar o Wither né, ó, matar o Wither, vamos matar o Wither, bora lá matar o Wither rapidão, pegar essas duas nether star, partiu Beleza galera, já viemos aqui, já matamos o Wither, na verdade nem matamos né, na verdade o vida deu pra nós duas nether star E vamos aqui fazer nossos beacons galera, deixa eu ver aqui, tem bastante bloco de iron e tem bastante bloco de gold, a gente vai precisar juntar os dois pra conseguir fazer tudo, tá ligado? Deixa eu levar um goldzinho também, vamos lá galera, a gente vai montar esse beacon cara, em cima da nossa farm de Shrestor's Residence aqui ó Essa farm é aqui mano, vamos botar ela aqui, ó, os corações não tão baixando cara, os corações do... é por causa da nossa dieta, que os corações não tão baixando eu acho né Nossa dieta tá balanceada, os corações não tão baixando mais, eu acho que é por isso, não sei Vamos montar ela aqui mesmo, vamos quebrar tudo assim, vamos ver se a gente tem que fazer um beacon de 9 por 9, mas é pra pôr os dois lá em cima, então tem que ser 10 Aqui é o meio, não, aqui que é o meio, é um, dois, três, quatro, cinco, vamos lá, vamos montar aqui um quadradão Essence 2 e regenerei, certo? Agora sim, agora sim tá certo, mas tá bom, tá beleza Agora a gente vai descer aqui, na nossa farm, que eu nem sei mais pra onde que desce aqui, a gente desce por aqui ó, GG Easy A gente vai armar combate e endurance ao mesmo tempo, olha isso aí ó, eu simplesmente enchi de água ali dentro Agora a gente vai voltar pra casa, vai pegar 3 relíquias, que dão regeneração bem mais alta pra gente por causa da água E aí agora tudo que a gente tem que fazer é ficar batendo nos bichos ali dentro, véi E as coisas que a gente precisa, a gente precisa do Dragoned Belt, certo? Garante, a gente pode respirar embaixo d'água Vocês sabem dessa aqui, a gente já usou essa daqui A gente precisa também desse cara aqui, a gente tem um Double de regeneração embaixo da água E esse cara aqui, o Vampiric Glove, que conforme a gente vai batendo nos bichos, a gente vai se regenerando Basicamente essas 3 que a gente precisa, perfeito Agora é só ir pra lá, ficar batendo nos bichos que nem maluco Deixa eu ver como é que tá a tabela aqui O Foré Vinho tem 60, tá? Endure-se, o pessoal tá fazendo só level 60, que é o que precisa pra poder usar a armadura, né mano? Então a gente tem que chegar nos 60, são 20 níveis, vai demorar O lance é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer Eu deixei aqui ó, armadura de ouro Vamos colocar Mending, toda essa parte da armadura de ouro A gente tem o regeneração em cima e resistência, acho que já tá bom Então agora tudo que tem que fazer realmente é entrar aqui Vambora galera, deixa eu ligar isso aqui Vamos entrar aqui rapidão antes que comece a nascer os bichos Armadura não quebra porque ela se regenera Aí vira e mexe a gente come Vou colocar isso aqui Ah não, o escudo tem que tá usando porque o escudo também dá um bônus também A água vai sempre jogar a gente pra frente Ela sempre jogava pra frente porque eu coloquei o fluxo dela pra frente Então é basicamente ficar aqui ó Ficar aqui clicando, 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 clicando Clicando infinitamente Vai demorar galera Meu Deus do céu, vai demorar pra caramba mano Mas vamos que vamos Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo E enfim galera Fizemos aqui o esquema Endurance 50, combate 75 Talvez eu suba mais o combate um pouquinho Endurance tá de boa galera Endurance ele é chato que você tem que apanhar E não tomar dano, tá ligado Vamos lá, vamos ver se a gente consegue vestir a nossa armadura galera Eu tava fazendo a dieta E eu acho que eu comi alguma coisa estragada cara Porque tá tudo 100% e eu tô com essa fome assim Ou talvez foi o doce Eles falaram que o doce faz isso comigo véi O doce faz eu ficar com fome infinita Então eu não vou mais comer doce não véi Doce faz mal cara Tá maluco Bom galera Olha lá se não tá bonito Ai tá bonito demais o rãozinho Fih, olha aí ó Aí galera Tava aqui de bobeira Olha quem apareceu ali ó Olha o bicho, olha o bicho vindo galera Eita eu posso voar né Será que vai acertar ele? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha o bicho vindo galera Crack aqui embaixo galera Não vai pegar ele Eu queria que pegasse pra poder ficar iluminado Mas não vai pegar Pegou Crack tá bugadaço véi Caraca por que esse negócio tá descendo? Aí Nossa senhora Caraca Caraca Que bicho maluco véi Meu Deus O bicho é forte cara Caraca o bicho é forte mano Meu Deus Hum Fechado lá dentro do bicho Corre, 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 corre Corre o crack mano Meu Deus Eu consigo acertar o bicho velho Não é a cabeça dele aqui? Vambora Vambora Crack Vambora Vamos ver se é isso tudo mesmo Quando eu ver as quadradas Caraca maluco Apertei um botão aqui Que não era pra apertar Vambora Vem 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 Venha Que dança do loucão aqui Isso aqui hein mano Acabou Oxe Foi mais fácil do que eu imaginei Não foi muito fácil Mas o que foi isso? Foi muito fácil Ah não gostei Eita caramba O que que é isso aqui? Nossa Um barcão véi Dois barcos galera Pra nós lutear Crack foi de base Como diria meu amigo Sou the year mano Vamos descer aqui Vamos ver o que a gente acha Desce gordinho É esse gordinho Uhuuu Handy Claus Fobic Uhuuu Uhuuu Peguei a donadinha No primeiro boss Pé de pato Mangalou três vezes Ô Lute é bom hein Lute é bom hein Vale a pena o bicho hein galera Bicho vale a pena galera Vale a pena mano Vale a pena Nossa Vale a pena muito mano Olha isso Olha o tanto de lute véi Tá bom Agora tá bom Tá bom Se sobrou Se não sobrou Não sobra mais É muito baú véi Meu deus véi É muito baú gente Meu amigo É muito lute cara Meu deus do céu Velho Eu não aguento mais pegar lute Nossa Tô 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 Pesado já Tô pesadão hein Pesado galera Tô pesado já mano Kraken é a boa galera O kraken é a boa véi Tamo aqui tamo galera Vamos lá Que vença o melhor Boa sorte meu querido Deletinho Certo galera E é isso Bora que bora Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vejo vocês lá na Arena de batalha Um grande abraço E valeu Tchau Tchau